Olá, Greg, Daisy, Juan Pablo e Gregorio. Vocês participaram no curso de Claxo sobre o meu trabalho, que foi coordenado por meus colegas Maria Paula Menezes, Sara Araújo e Elida Laura. Espero que tenham gostado do curso e que tenham aprovechado. Para mim é um gosto enorme responder a vosa pergunta, ademais, bem fundamentada. Eu vou repetir a pergunta para que a gente sepa de que estamos falando. Vocês, depois de elaborar um pouco a vosa posição, me perguntam quais são as categorias analíticas e formulaciones metodológicas fundamentais ou mais importantes e que impacto tenham na ciência desde a experiência da epistemologia do sur no campo acadêmico. Por exemplo, o norte utiliza como categoria a racionalidade, universalidade, objetividade, monoculturalidade, demonstração científica, etc. Bem, esta é uma pergunta importante, uma pergunta de raiz epistemológica. Claro que se vamos tratar o tema metodológico nos levaria muito lejos. Eu vou tratar mais o tema epistemológico. E o problema que vocês me colocam é um problema muito importante na medida em que as epistemologias do sur tem como princípio fundamental a ideia da ecologia dos saberes. E por isso, a ecologia dos saberes pode, e muitas vezes é assim, incluir conhecimento científico. Um princípio fundamental da ecologia dos saberes é que a ciência moderna é da própria própria pluralista internamente. Ou seja, há diferentes correntes de ciência. Unas de elas podem ajudar, outras ao contrário. Então, se o objetivo das epistemologias do sur é partir do conhecimento nasceu na luta e na resistência, ou utilizado na luta e na resistência, e o conhecimento científico pode, obviamente, não haver nascido na luta, nem na resistência, mas pode ser utilizado na luta e na resistência. E isso, obviamente, depende de um critério de confiança. Não basta que seja, digamos, um resultado científico bom, porque é objetivo, porque se respeitaram todos os protocolos de investigação, é necessário que os grupos sociais que lucham pensem que esse resultado favorece a sua luta. Um exemplo. Hoje em dia, temos uma luta muito forte em vários países do continente, onde se impulsou muito a agricultura industrial, chamada agronegócio, na Argentina, no Brasil, por exemplo, e outros países estão impulsando. Colombia, por exemplo, vai ser também forte. México também. Então, é a ideia de que a agricultura industrial consuma de uma maneira brutal produtos químicos, chamados agrotóxicos. São produtos, são herbicidas, pesticidas, e outros que são os que promovem a grande produtividade da agricultura industrial. Mas, por suposto, têm problemas ambientais, porque contamina as águas, destruem as terras, e, ademais, o veneno que está nos estes produtos vai para a comida. E, muitas vezes, vai para os pulmões dos que trabalham nos campos. E, por isso, por isso, mais o uso, por exemplo, de semelhas transgênicas, que há uma suspeita fortíssima que ela daña a vida da gente, porque daña, por exemplo, a vida das abejas, que as mata, não? Por isso, os humanos, talvez vai fazer o mesmo, mas vai demorar mais tempo. Então, temos dois correntes, dentro da química e da ciência agronômica, temos dois correntes. Uma que diz que realmente é verdade, estes agrotóxicos são dañosos para a vida das pessoas, e deveriam ser evitados. Alguns deveriam ser, como o glifoseto, deveriam ser prohibidos totalmente. Isso é uma posição. Há outros, por isso, que dizem que não, que o agrotóxico é importante, que é a única maneira de alimentar a população mundial, como os transgênicos também. Ou seja, temos aqui dois correntes. As duas são científicas. São científicos normalmente de universidades, de respeitáveis, mas com diferentes conclusões. Então, aí temos o critério de confiança. São dois tipos de ciência. Uma nos ajuda e deve ser utilizada na ecologia de saberes. Outra não. Então, há aqui esta, digamos, capacidade pragmática, digamos, utilitarista das epistemologias do Sul, de utilizar conhecimento científico que nos pode ajudar. Outra coisa são, depois, os pressupostos, de onde vem essa ciência. E isso aí, realmente, temos que ver caso a caso. Miremos cada um dos casos que põe. Racionalidade. Obviamente que há vários tipos de racionalidade. Nós não podemos pensar que a racionalidade instrumental, digamos, de que falava Max Weber, a ideia de que tu tens que pensar e de pensar sin o coração, e de pensar simplemente em termos de tus objetivos, é uma ciência que é uma racionalidade que é a única que existe. Não. Há outro tipo de racionalidade. E mesmo quando eu falo do uso pragmático da ciência e das epistemologias do Sul, há um uso instrumental da ciência, mas o objetivo não é instrumental. Ou seja, o objetivo da luta é lutar por uma sociedade melhor, digamos assim. É instrumental para uma sociedade que não existe ainda. Por isso, já tens aqui uma distinção a fazer. O pragmático pode ter dois sentidos. É uma racionalidade pragmática. Para a realidade que existe ou para a realidade melhor que deveria existir e por a qual devemos lutar. Já é um cambio de dois conceitos de racionalidade. O segundo é qual é o papel das emoções, dos sentidos, dos afectos em nossa racionalidade. Há uma concepção positivista que nos diz que tu tens que eliminar todos esses aspectos, digamos, emocionais, emotivos, porque te destruem a racionalidade. Ao contrário, há outro conceito de racionalidade, que eu ademais chamo a racião caliente, onde tu podes argumentar, podes razonar, mas com sentimento de uma luta, por exemplo, de indignação, por algo malo que ocorre na tua comunidade, e por algo bom que te gostaria de lutar. Eu nunca he visto a nadie a lutar com algum risco, por uma causa social, se não há uma emoção, se não há um deseo, muito sentido no coração, de poder mudar esta realidade. Nós outros, ademais, nos Andes, há uma expressão muito interessante que uso, ademais, em meu trabalho, que é corazonar. Ou seja, razonar com o coração, lutar realmente também, não somente com a inteligência, mas também com os sentidos, as emoções de nossos corpos. Porque aqui está outro tipo de racionalidade. Então, não se pode dizer que as epistemologias do Sul são adeptas da irracionalidade. De nenhuma maneira, mas há vários conceitos de racionalidade e a positivista eurocêntrica, não é a única que existe. Universalidade. Aqui realmente temos, há que distinguir entre universalidade e universalismo. Claro, o universalismo é condenado por as epistemologias do Sul. Por quê? Porque realmente ele foi, tudo o que é universal, que nós consideramos universal, de fato, foi construído na base da experiência social e política das sociedades europeias e norte-americanas. E, por isso, foi uma transformação de algo que era local, contextual, para algo que não tinha contexto. Porque o que é o universal? E o que é válido independente do contexto em que ocorre. Eu penso que nada é válido sem o contexto. Por isso, tendremos, também aqui, não é rehusar totalmente o conceito do universalismo, mas, ao contrário, tentar rescatar formas não abstratas, concretas, na construção do universalismo desde abaixo. Por exemplo, o que chamamos também cosmopolitismo subalterno. Ou seja, se, por exemplo, os povos indígenas se articulam, por exemplo, com os afro, com os LGBTI, com as mulheres, e veem que há algo em comum em suas luchas, que esta lucha, esta sociedade capitalista, colonialista e patriarcal os victimiza de maneiras distintas, mas todos, há algo em comum, e começam a ver o que é contextual, regional, parcial, a partir de suas experiências. Este, para mim, é o único. que nós podemos aprobar como ideia de universalidade. Objetividade, de novo, é um conceito que nós utilizamos, por suposto. Claro que queremos mínimo de objetividade. que é a objetividade? É a capacidade de manter uma distância crítica. que não quer dizer que para eu ser objetiva que eu tenho que criar objetivos. Objetos. essa distância crítica que se obtém por uso do norte não é científica, é política. que nós consideramos. Nós consideramos que se pode ser objetivos, de novo, bastante contra esta ideia da monocultura, porque é uma monocultura arrogante, digamos assim, é uma monocultura eurocêntrica que se impôs a todas as outras culturas. E por isso, buscamos o conceito de interculturalidade. poderíamos dizer que se há um certo essencialismo indigenista, por exemplo, dos povos indígenas, não é também uma monocultura de resistência? Poderíamos considerar, não? É uma monocultura, digamos, dos oprimidos. E por vezes, em alguns movimentos, digamos, indígenas, encontramos a ideia de que a cosmovisão indígena só pode ser compreendida por um indígena. Que o que é útil aos indígenas só pode ser defendida por os indígenas. Eu penso que hoje essa posição é minoritária. Poderíamos dizer que é uma monocultura ao revés, digamos, uma monocultura dos oprimidos. É um essencialismo identitário. Não me parece que seja uma posição muito dominante. Ao contrário, os povos indígenas e campesinos e afros sofrem muito o isolamento, o gueto, em que muitas vezes são postos quando, por exemplo, as mídias dizem que são obstáculos ao desarrollo porque não querem as mineras ou as madeiras em suas tierras. Então, eu penso que não há essa possibilidade. Por isso, vocês veem, por vezes, há conceitos que rehusamos totalmente, há outros conceitos que temos uma concepção distinta deles, o resignificamos de um ponto de vista das epistemologias ao soro. Muito obrigada pela pergunta muito boa. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti